O Brasil é também de Vila-Lobos, de Heitor Vila-Lobos, filho de Raul Vila-Lobos, diretor da biblioteca do Senado, do Senado que hoje celebramos. E de Noêmia Monteiro, que sonhava que o filho fosse médico. Medicou a alma com a sua música, a alma brasileira, a alma caipira. O caipira é um forte, o sertanejo é também forte e o brasileiro da cidade é forte também. Não faltaram forças a Heitor Vila-Lobos para compor suas nove baquianas brasileiras. Depois de incursionar por mais de 50 cidades do interior paulista, compôs o trenzinho do caipira. Educação e cultura são alicerces necessários para a formação de um país. Vila-Lobos era um inquieto no seu sonho de que a música fosse ensinada nas escolas. Era um visionário. Ele lotava estádios de futebol com suas apresentações de canto orfeônico. A música é nossa vida. E nossa vida é o Brasil. O Brasil de tantos ritmos e canções. O Brasil acordado e o Brasil que ainda dorme. O Brasil que pode caminhar. E o Brasil que ainda espera mãos estendidas, compreendedoras dos direitos de ter direitos. Dos direitos de caminhar. Com vocês, maestro Edson Beltrame. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.